Vamos dar café, a ferida e a contar A soar do trino, trino pequenino Vai o meu serrinho, o abençoar A soar do trino pequenino, que não se veja de mim Vai o meu serrinho, não se veja de mim Vai o meu serrinho, trino pequeno T into palco em cortais, de plenitude Que não se veja de mim, que não se veja de mim Vai o meu serrinho, que não se veja de mim Vamos dar café, a ferida e a contar Amém. 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 Esse é o Natal Inesquecível 2011. Uma promoção da Prefeitura Municipal com apoio de vários parceiros. Entre eles, a Caixa Comunica Federal, Banco do Brasil, Autônimos Circulares, Vapos, Supermércio, Fidelis, Pratidão, Fidelis, Rádio Marcos, Pernambuco, Rádio Marcos, Catedral, Campeão, Campeão, Fidelis, Autoânimos Circulares, Vapos, Supermércio, Fidelis, Pratidão, Fidelis, Pratidão, 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 Coperpon, Rogério Tudelite, Coto de Fute de Arraial, Vila Alva da Filipe, Rondonjo, Pada Equipe, Eduardo Lúcia, Penteu, 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 Campeão, Penteu, Campeão, Penteu, Campeão, Penteu, Campeão, Penteu, Campeão, Penteu, Penteu, Campeão, 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 Penteu, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vai para o blog do Rosenberg. Amém. 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 E aí, não? Não. Eu tenho de pouco tudo isso. Ah, sim. É a Larissa namorando. É. Eu não vou passar do lado dele. Não, não. Perda aquela árvore ali. Não. É. Não. É. 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 O Rio de Janeiro 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí